E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de last day galera, último dia na terra, aquela série começando do zero e olha o que apareceu pra gente aqui galera, esse evento aqui ó na clareira de carvalhos e nós estamos assim galera, estamos com a glockzinha na mão e estamos com essas duas remachadinhas aqui de madeira que a gente vai para poder pegar o que? Carvalho lá, para a gente poder fazer a nossa tora de carvalho lá né, nossa tora, nossa tábua de carvalho né, nós vamos pegar a tora, então vamos lá galera, brota o like de vocês aí e arrebenta aí na compartilhamento aí desse vídeo aqui galera, que é começando do zero, a série que eu estou curtindo demais beleza, e podendo estar ajudando você, e galera, olha isso, que isso moleque, já vieram carne de pescoço aqui ó, rapaz já vieram cuspindo aqui no tubo aqui ó, beleza caiu, rapaz isso, isso que é o complicado tá galera, mete o pé, mete o pé, ainda bateu na gente aqui ó, beleza, vambora, vambora, não sei nem se era para mim estar utilizando a glockzinha aqui ó, rapaz, come aí ó, beleza, é moleque, vamos aqui ó, tem uns camarada ali ó galera, eu não sei nem se capotou tá galera, capotou aqui, beleza, vamos ver quem são aqueles camarada ali galera, deixa eu tirar aqui ó, vamos ver aqui ó, se são zumbi normais, tá galera, são zumbi normais, eu vou pegar e vou, vou trocar aqui né galera, vou trocar aqui, beleza, vambora, quem tá vindo aqui ó, tá vindo outro verdinho, tá vindo outro verdinho aqui ó, show, show, toma, arranca, arranca ele aí ó, completamos a 100% aí com a atadura né galera, a atadura é sempre bom, pega essas paradinhas aqui ó, opa, não cospe no tuba não, beleza, sempre vai pra cá pra lá galera, galera, pra você evitar o, opa, show de bola, o cup, o, 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 caralho, enrolou a língua aqui galera, o cuspe deles tá galera, vamos sempre por aqui ó, pela beiradinha, beleza, então vamos lá galera, 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 tô com a série de ARK aí no canal, tá, eu sei que não tá 100%, tá, porque meu telefone é 3GB de RAM e eles tão otimizando o jogo ainda, tá, então eu peço um pouquinho de paciência aí que breve vai ter uns vídeos nele full, tá galera, tô pensando até em comprar o do PC, tá galera, tô pensando não, na verdade eu já comprei, só tô aguardando aprovação aí, beleza, porque eu quero trazer pro canal aí, já que o jogo é igual o de celular, eu prefiro trazer no PC pra trazer uma qualidade melhor pra vocês, tá galera, se você tiver condições de, de comprar no, no PC, compra no PC porque, a qualidade é melhor, tá, mas se você não tiver condições, aguarda um pouquinho, que o, opa, foi pendrive galera, que eles vão trazer, uma versão otimizada aí galera, pro, pro, pro telefone com até 2GB de RAM, tá galera, até 2GB de RAM eles vão trazer aí, beleza, ó, veio o gordão lá, veio 2 gordão, dei mole aqui, eu achei que ter vindo devagar aqui, mas beleza, beleza, eles vão, eles vão cair, eles vão, eles vão se matar ali galera, ó, ó, eles vão se matar ali, vai ajudar o tuba, beleza, show, isso aí ó, come aí ó, beleza, ah moleque, esse evento aqui tá, tá carne de pescoço aí pra gente, já arrancamos um ali no meio ali, agora que ele foi pular, tinha que pular quando tava junto com o outro ali né galera, tinha que pular quando tava junto com o outro ali, beleza, show, já era, capotou aí, pega aí rapidinho, haha moleque, tamo bonito na fita hein galera, pega esse cogumelozinho aqui ó, gastamos um pouquinho, uma glockzinha né, pra poder matar aqueles, eu, eu trouxe a arma porque, eu não sabia que que ia vir de diferente ali, tá galera, mas, já veio logo de cara aquele zumbi ali, verdinho né galera, aí eu tive que, utilizar a glockzinha ali, porque veio muitos, e nós não estamos com equipamento bom, beleza ó, então aqui ó, já tem, caraca galera, um caminhão aqui galera, na moral, eu não tinha visto isso, mudou, nunca teve uma caminhonete aqui nesse evento galera, é um evento novo aí ó, show de bola, já arranca o curuco dele ali ó, show, sabia que o outro ia vir né, ah moleque, boa, vamos comer umas frutinhas aqui galera, vamos comer umas frutinhas aqui ó, beleza, beleza, completamos 100%, tomamos com a nossa pistolinha ali, vamos pegar aqui, o item dele aqui, vamos pegar o item desse camarada aqui, beleza, show, galera, esse daqui ó, vocês tem que sempre jogar, pra poder evoluir, tá galera, pra poder evoluir aí na, no jogo, vocês tem que jogar todo dia, entendeu, olha a minha base aí, não tá bem evoluída, mas eu tô jogando direto, show, pega a carninha aí galera, vamos pegar a carninha agora não, ó, o camarada tá caído aqui ó, o que que tá vendo aqui ó galera, ah, vem com essa arminha de brinquedo não parceiro, não vem com essa arminha de brinquedo não que tu cai, não vem com essa, hahaha, só não vou nem pegar essas armas aqui galera, vamos ver a roupa deles com a minha roupa, a roupa dele é mais forte que a minha, mas vamos, 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 vamos continuar assim, vamos continuar assim, deixa deles aí, joga pra cá essa parada aqui, beleza, beleza, estamos com 20 aqui ó galera, dá pra gente fazer uma exatadura aqui, vamos fazer uma exatadura logo agora galera, vamos fazer uma exatadura aqui ó, beleza, faz logo aqui a exatadura aqui, faz logo 5 né galera, faz logo 5 aqui ó, boa, nisso aí a gente já ganha espaço aqui ó, vamos comer cogumelozinho aqui ó, vamos comer essas frutinhas aqui, beleza, tão bonito na fita aí galera, tão bonito na fita, tem mais aqui pra pegar dele aqui, não tem, vamos pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é o machadinho é bom a gente pegar hein galera, o machadinho é bom a gente pegar, vamos jogar aqui pra baixo aqui galera, vamos jogar aqui pra baixo aqui galera, vamos jogar aqui pra baixo aqui galera, vamos pegar essa parada aqui ó, vamos ver o que ele tem pra gente aqui, ele tem, podia ter uma mochila boladona né galera, podia ter uma mochila boladona, cara, eu tô bobo com isso aqui galera, não tinha essa caminhonete aqui, Na moral, coisa nova, galera Coisa nova Na moral, coisa nova aí, olha isso, galera Deixa eu ficar do lado de cá Que aí dá pra tirar um print legal Olha isso aí, show de bola Beleza, vamos lá, vamos abrir essa caminhonete aí Eu não lembro, eu juro por Deus Eu não peguei ainda esse evento Com a caminhonete aqui dentro, teve atualização e mudou Cara, ridículo, puta merda Aí, na moral, ridículo Ridículo, que fi Que merda Que merda, dá até raiva, cara Olha isso, como é fácil de matar Até estranhei, galera, até estranhei Vamos matar logo aqueles candangos ali Cara, aqui, ó Tem uma estrada aqui, cara Tem dois gordões aqui, galera Tem dois gordões aqui Beleza, show Já pulou, pegou até o Pegou até o tubo aí que eu fui Eu sambei, né, galera, fui pra um lado errado aí Beleza, show Repara que nós fizemos ali Vários Pega aí, ó, show Só um que pegamos Beleza É, tem cenoura aqui Vamos comer a cenoura Porque Beleza, show Vamos pegar logo esse candanga por trás aqui Tá, galera É grandão, é do grandão, hein Caraca, tem É difícil esse evento aqui, cara Pra quem tá começando É difícil, hein É difícil mesmo Tira seis de dano da gente Tira trinta Já arranquei o cucurucu dele aí Beleza, show de bola Inventário lotado, tá, galera Inventário lotado Vou pegar essa calça aqui, cara Na moral, não vou pegar O que eu vou fazer aqui Vou jogar essa corda fora Beleza Vou jogar essa corda fora E agora vou começar a cortar o Vamos começar a cortar aqui, galera Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Início a gente vai subir no XP aí Beleza O ruim do evento aqui, galera É que não Vamos ali Vamos ali Outra tola de carvalho aqui Geralmente costuma vir 20 Tá, um total de 20 Então você consegue fazer Bastante coisa aqui, tá Beleza Ó, moleque Tá ficando bonito Pô, bolei ali Com aquele evento ali Do carro Encontrei uma caminhonete troll Inventário lotado Ué Ah, tá, galera Ó Beleza, beleza, beleza Eu só vou pegar a tola de carvalho E vou meter o pé, galera Porque Não Não vale a pena você Vir pra cá E quebrar aquelas paradas ali, tá Se eu nem semei machadinha Vai dar pra fazer isso tudo aí Beleza Vamos lá Show Tá bonito Eu só trouxe duas Só que uma não tava 100%, né, galera Então você tem sempre que ter uma machadinha de ferro aí Pra poder fazer tua festa aí, galera Fazer tua festa aí, beleza Show de bola, ó E eu vou pegar Eu vou pegar aqueles animaizinhos ali, tá, galera Vou pegar aqueles animais Quebrou a primeira agora Acredito que vai dar Tá, galera Acredito que vai dar de boa Beleza Show Ha, ha, ha Moleque Aí sim, galera Aí sim Cara, caminhonete troll da porra, mano Vamos pegar logo esse bicho aqui A raposa Boa 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 Vamos pegar logo ele ali É o outro A raposa A raposa não Ah, ia fugir, né, neném Ia fugir do papai, né Pega aqui, ó Olha lá a raposa que fugiu da gente A gente vai pegar ela ali, cara A gente vai pegar ela ali de boa Na maior tranquilidade aí Nós vamos Arrancamos Arrancamos uma quantidadezinha de boa Dela de vida, hein Beleza, show Show de bola Calma, maluco era Vamos jogar pra lá essa parada aqui, ó, galera Vamos ver É, vamos Vamos deixar aqui assim Vamos deixar assim Vamos ver aqui se tem mais Tora de Carvalho pra gente Vamos por aqui assim Depois eu pego e faço um X lá Ao contrário, ó Tem mais aqui, ó Tá vendo aí, ó Tem que pegar tudo, galera Tem que pegar tudo Tora de Carvalho que tiver na tua frente Aí tu tem que pegar porque É muito importante no começo pra gente, tá, galera Ó Estamos com 20 Eu acho que é só 20 Acho que acabou, hein Não deve ser mais do que isso, hein, galera Não deve ser mais do que isso, tá Até no final lá Show de bola Vamos descer a setinha aqui É, galera Finalizei aqui o evento aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tora de Carvalho é sempre bom Principalmente quando a gente tá começando agora Estamos com 20 aí Valeu, galera Espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui Tora de Carvalho é sempre bom Tchau.